Galera, então é exatamente isso aqui que o Skull que vai fazer no Minecraft, ele vai literalmente tomar conta de todo mundo sem limites, pessoal. E isso daqui é o que vai acontecer com o seu mundo se você deixar aquele catalisador parado nas cavernas. Isso aqui é muito perigoso, não veja até o final porque você vai se surpreender com isso aqui. Eu descobri que o catalisador Skull que é um dos blocos mais perigosos que a gente não pensava que ele poderia ser. Ele é capaz de destruir qualquer tipo de mundo no Minecraft com poucos segundos. E vocês vão ver nesse vídeo de hoje algo jamais antes visto sobre o catalisador Skull, que é ele contaminando um mapa inteiro em pouco tempo. E essa novidade, pessoal, vai chegar na versão final do Minecraft 1.19, que é a capacidade desse catalisador conseguir literalmente contaminar todo o mapa. Todo mundo sabe que o catalisador Skull, pessoal, ele contamina o mundo quando um mob morre e dropa a experiência. Ele absorve aquela experiência e se espalha pelo chão. Imagina se isso acontece com muitos monstros. Aliás, de acordo com notas oficiais, ele vai se espalhar também por conta própria, mesmo não dropando experiência. E bom, pra esse teste eu tô utilizando aqui um bloco de comando. Vou sumorar aqui um dos mobs que mais dropa experiência, que é o Piglin Brute. Nas coordenadas, um pouco mais alta. Vou colocar em modo repetição. Vou colocar essa alavanca. E quando ligar essa alavanca, vários Piglin Brutes vão cair do céu e vão morrer instantaneamente, fazendo com que o nosso Skull que catalisador se espalhe por todo o mundo. Galera, o Skull que tá literalmente contaminando toda a montanha sem limites, velho. Simplesmente ele não para de contaminar o mapa. Pessoal, olha isso. Olha que bloco mais perigoso. Ele literalmente não tem limites. Ele vai contaminando, pessoal, o máximo que ele consegue. Então, olha isso. Ele literalmente tá tomando conta de todo o mapa, pessoal. Pessoal, vocês têm noção do tanto que isso aqui é perigoso, velho? Olha isso daqui, galera. Tá, deixa eu desligar aqui então a nossa alavanca. E nessa brincadeira, olha só o tanto de bloco Skull que ele gerou. O tanto de catalisador, o tanto de sensor, o tanto de Shrieking. O mais perigoso é que se eu ficar andando aqui em cima, pode correr o risco de fazer um Warden nascer aqui, galera. É muito perigoso isso. Olha que o Skull que literalmente nem para de contaminar. Ele tá tomando conta da montanha, galera. Literalmente a montanha virou uma montanha de Skull. Velho, isso aqui é tipo um vírus invadindo a Minecraft, velho. Então agora o nosso próximo experimento, pessoal, vai ser o quanto que o bloco, o catalisador, consegue descer nas profundezas das cavernas. Bom, pra isso vamos colocar um catalisador aqui no chão com coma de bloco aqui do lado. Nós vamos sumar o Piglin Blut em uma altura bem alta. Vamos colocar aqui em repetição. E ligar aqui, pessoal, a nossa alavanca. Vamos ver. E olha só o tanto de Piglin Blut caindo, galera. Olha só. Começou agora o catalisador fazer a expansão dos blocos Skull. Quanto mais ele se expande, mais profundo ele vai descendo nas cavernas. Mano, isso aqui é literalmente como se fosse um solo sendo contaminado, galera, pelo Skull. Cara, tá muito lindo. Pessoal, é muito lindo ver isso aqui funcionando na prática. Será que ele vai conseguir descer nas cavernas profundas, galera? Eu acho que vai, viu? Galera, olha isso aqui. Ele não para de se expandir pra baixo da terra, mano. Isso aqui é muito perigoso, galera. Olha isso, galera. Ele, inclusive, tá se tomando conta ali, ó, da lateral da montanha. Cara, galera, isso aqui é muito perigoso. Ele já tomou conta aqui, ó, até do rio. Caraca, o Skull consegue se expandir por dentro da água. Eu não tô acreditando nisso, galera. Olha só o Skull que tá entrando dentro da água e tá literalmente contaminando todo o rio. Eu não tô acreditando, galera, que isso aqui tá acontecendo. Ele tá contaminando todo o rio, galera. Pessoal, olha só o Skull que tomando conta das cavernas profundas. Ele tá conseguindo chegar. Velho, esse bloco, ele é imparável. Ele é muito perigoso. Que ele contamina literalmente tudo que passa pela frente. Olha só! Ele acabou de chegar numa caverna, galera. Ele vai literalmente tomar conta dessa caverna aqui sem ser uma caverna profunda de verdade, né? Ele vai... Nossa, isso aqui é muito perigoso, galera. Esse aqui é um dos blocos mais perigosos dessa atualização. Bom, eu tava aqui pensando, será que o Skull que consegue quebrar a bedrock, ó? Já começou a chegar nas cavernas profundas. Eu vou colocar um catalisador aqui do lado e eu vou fazer nascer alguns monstros aqui também. Deixa eu ligar aqui a nossa alavanca. Então vai cair agora diversos piglin brutos aqui embaixo. E bora ver o que que vai acontecer. Bom, de fato, o Skull que ele não substitui a bedrock. Ele mantém a bedrock ainda vivo. Então ele não pode ser um bloco utilizado pra conseguir quebrar, né? De fato aí as bedrock. Mas, cara, olha o tanto que ele tá se espalhando. Literalmente tomou conta da caverna toda, pessoal. Olha, olha o Skull que tomou conta da caverna de cima pra baixo. Galera, olha só como que ficou aqui então essa parte aqui, ó. Manchada de toda a contaminação Skull. Ele invadiu toda a caverna, cara, sem tirar nenhum bloco. Uou, olha aqui em cima. Ele literalmente começou a chegar do outro lado da montanha. Caraca, olha essa visão. Olha essa visão de um mundo contaminado. Vixi, isso é muito perigoso, galera. Enfim, galera, então nosso último teste agora vai ser feito em um vilarejo. Vamos ver se ele consegue contaminar esse vilarejo aqui. Beleza, pessoal, bora ativar aqui. Entrou essa alavanca, ativei e depois de poucos segundinhos, olha só, todo o nosso vilarejo vai ser literalmente contaminado com os blocos Skull. Olha isso, pessoal. Vai dizer se esse bloquinho aqui não é um dos blocos mais perigosos já criados no Minecraft. Imagina isso aqui tomando conta do seu mundo. Isso aqui vai acontecer. Porque de acordo com os desenvolvedores do Minecraft, pessoal, ele não vai só pegar a experiência para se expandir. Ele pode se expandir devagarzinho aí pelo seu mundo. Olha isso, galera. E eu achava que esse bloco tinha limite de expansão, mas não apenas um catalisador consegue expandir e dominar praticamente o mundo inteiro, galera. Olha isso daqui, pessoal. Pessoal, eles estão literalmente com muito medo. Os odeões já fugiram todos os vilarejos porque eles estão preocupados que uma contaminação está tomando conta de tudo, pessoal. Olha isso. Já começou a chegar na caverna aqui, ó. Aqui, pessoal, vai ser legal de testar porque ele vai contaminar não só a ravina e as cavernas, mas também a parte externa aqui da montanha. Essa daqui eu quero ver. Olha isso, galera. Mano, 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 mano. Mano, isso aqui é muito perigoso, cara. Olha isso. Olha o tanto que o Skull está se espalhando, velho. Cara, não tem como você sobreviver em um mundo que tem um catalisador desse aqui porque ele vai ter onde tomar conta do seu mapa. Eu vou colocar aqui uma poçãozinha, pessoal, de visão noturna. E olha só, pessoal, como que está aqui dentro da caverna. O Skull literalmente está tomando conta de toda a caverna. Do lado de fora, ele está entrando e invadindo a caverna, pessoal. Isso aqui é muito perigoso, pessoal. É muito perigoso mesmo. Uou, inclusive acabou de nascer um Orden aqui, galera. Porque está muito... Cara, se você andar aqui com esse tanto de sensor do Shrieker, com certeza você vai chamar a atenção do Orden. Já acabou gerando um Orden aqui. Olha como que está aqui fora da montanha, pessoal. Mano, literalmente tomou conta de tudo, galera. Isso aqui é a coisa mais perigosa do jogo. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse sensor? O que vocês acharam desse catalisador Skull? Ele é perigoso ou não é? Comenta aí, inscreve no canal. Eu vejo vocês na próxima e tchau.